O grupão já tá fazendo reunião pra tentar entender o que tá acontecendo, porque essa roça aí, eles não esperavam mesmo que a Larissa fosse a eliminada, né? Enfim, eles até poderiam esperar uma volta do Fernando, apesar que a grande maioria ali queria muito a eliminação do Fernando, porque o Juninho era muito planta, né? Mas não esperavam de jeito nenhum a eliminação da Larissa, né? Se você quiser, inclusive, acompanhar o bate-papo com a Larissa, você vai lá no canal secundário, que é o canal React do Sena, eu já postei lá as duas partes, tá bom? O link do canal tá aqui na descrição desse vídeo, então corre lá pra você dar uma olhadinha no que foi dito. Bora ver esse momento. Às vezes eu não estou sobre ela, não é que ela... Então é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô falando a mesma coisa que você... Tudo bem, amigo, mas olha... Eu tô falando que várias pessoas do nosso grupo têm atitudes em relação a outras pessoas do outro grupo, que são atitudes de atacar, de fazer piadinha, de falar mal, de jogar na cara das pessoas. E eu acho que o conjunto... Não tô querendo apontar pra ninguém o dedo, pra ninguém o outro. Mas eu acho que o conjunto disso... Engraçado, do outro lado é todos os escrotos e tudo mais, mas ali, né, entre eles ninguém é, né? Todo mundo ali é santo, todo mundo ali é maravilhoso. Ninguém faz merda ali, né? Engraçado, ninguém faz as piadinhas também, ninguém faz nada. Na hora do vamos ver, é meio complicado assumir a bronca, né? Mas é isso aí, galera. Muita gente não gostou, porque o Juninho tá dentro do game e ele é uma planta. Muita gente gostou, porque a Larissa foi eliminada. Então, assim, pro jogo, realmente, acho que uma volta da Larissa... Ah, poderia ser interessante, mas... Puxa, velho... Se também for ficar voltando pessoas que fazem parte de uma linha que talvez não seja a linha correta... Então, aí é só pela brigada, né? Enfim, mas tem público pra isso também. Por isso que teve gente decepcionada com a volta do Juninho. Deixa aqui nos comentários o que você achou.